Música Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projac do Estúdio Matemática, mais uma vez cedendo as suas instalações para o programa Professor Gustavo Reis Entrevista. Muito prazer para quem eu estou conhecendo agora, eu sou o Gustavo. É claro que não é o caso da maioria das pessoas que nos acompanha. São habituês nas nossas transmissões e estão colocando na sua agenda toda quarta-feira, às 21 horas, o Professor Gustavo Reis Entrevista, sempre trazendo até vocês pessoas que têm muito a dizer, pessoas que vocês vão sentir grande prazer em ouvir. E olha, hoje não é diferente. Quem acompanhou as minhas stories hoje, durante o dia, quem acompanhou os textos que acompanharam as minhas postagens, deve ter detectado sinais de euforia, sinais de muito entusiasmo, porque de fato foi como eu me senti quando eu recebi o sim desse jovem médico. E eu vou sempre chamar de jovem, por mais que nós dois já estejamos dobrando o cabo da boa esperança. Eu vou sempre chamar de jovem, porque eu lembro muito bem do tempo em que esse sujeito estava sentado nos bancos escolares diante de mim, estudando logaritmos, estudando trigonometria, estudando polinômios para passar em medicina. E quem diria? Eis que Pedro Shestatsky, o meu convidado de honra de hoje, acabou virando um grande professor. Seja muito bem-vindo, professor Pedro. Gustavo, obrigado. Eu que devo te chamar de professor para sempre, né? Nada, a gente vai comer só confete. Não, não, mas é verdade. Não só na questão do vestibular, mas depois na forma de apresentar e de falar. Eu me inspiro muito em ti. Enfim, é um prazer, é uma honra estar aqui. Sobretudo por essa experiência totalmente nova para mim. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão vendo aqui atrás, estou com um copo de vinho aqui, enfim... Ah, começou a ostentação cedo já. Se mostrar um galão de gasolina, então, aí sim, aí a ostentação é nível Nijo Jedi, nível Goku, como diriam os meus irmãos. É um vinho local, viu? Eu tenho nos últimos meses só prestigiado vinhos locais, né? De vinícolas locais. Que legal, cara, que legal. Sempre, né? Professor Pedro Shestatsky, que hoje posso chamar de professor e colega, meu querido ex-aluno Pedro Shestatsky, sempre na contramão, né, professor? Isso é muito importante deixar claro. E, aliás, isso é uma abordagem que ficou clara, que é exercida por ti também com relação ao ofício da medicina. Sim, sim. Eu fiz toda a formação básica, fiz toda a formação, vamos dizer assim, o tema de casa, até que um dia eu estou com a minha família na Disneylândia, e na volta, todo mundo passa pelo Panamá ali, né? Eu pego uma revista para ler enquanto faço hora para o voo, e tinha uma capa que dizia assim, ó, se você nascer agora, você viverá por 143 anos. E aquilo me provocou um choque, porque até então eu estudava medicina para tratar doenças, e não para focar em pessoas que estão saudáveis, para que não desenvolvam doenças. E a palavra prevenção era uma coisa tratada de uma maneira muito rápida, e ampaçã dentro da faculdade. E eu comecei, então, a me interessar pelo tema e vi que tinha um monte de dados que poderiam ser úteis para mim, que tinha alguns problemas de saúde na época, mas certamente para a população em geral. Que barato, né? E se a gente parar para pensar, muita gente, e eu diria até mais, especialmente homens, né? E é claro que a gente leva em consideração o contexto cultural de que a gente participa sempre para fazer esse tipo de afirmação. Mas eu digo de cadeira, homens normalmente só lembram de médicos no momento em que apresentam o primeiro sintoma. E infelizmente isso acontece, né, Pedro? Porque segundo até os teus estudos mais recentes, pelo pouco que eu pude fuçar, porque sabe como é? Isso aqui não deixa de ser um trabalho jornalístico, né? Da gente se informar um pouco mais a respeito de quem vai ter como entrevistado. Mas a maioria das enfermidades ou das condições, das patologias, poderia mesmo ser evitada com cuidados relativamente simples pela maior parte da população? Certamente. Gustavo, o que eu descobri nessa minha viagem foi que coisas mais simples possíveis, por exemplo, eu diria que a saúde são quatro coisas que tu tem que ter. Como tu pensa, como tu come, como tu caminha, e se tu tem ou não os ritmos biológicos normais, que é acordar, tomar café, almoçar, cestear, dormir, fazer sexo, etc, etc. Se tu tem essas quatro coisas, de novo, pensar, que tem a ver com meditação, tem a ver com reflexão e laços sociais, comer, que tem a ver com a dieta mediterrânea, caminhar, que tem um estudo muito elegante de que as pessoas que caminham 10 mil passos por dia, elas costumam ter uma sobrevida maior do que 5, mais do que 5 anos do que sobreviveriam, e ter os ritmos biológicos, cujo grande inimigo ainda é isso aqui que nós estamos vendo, tá? Tem o seu lado bom e seu lado ruim, que são as mídias sociais, que fazem com que as pessoas tenham estresse e degeneração e redução de uma estrutura chamada telômero, e, portanto, mais doenças e mais envelhecimento. E me diz uma coisa, eu estava olhando aqui, na verdade, porque eu tinha, eu acabei de me dar conta de que eu tinha feito uma rateada, eu dei uma rateada eu, pessoalmente, porque as pessoas, algumas pessoas estavam nos esperando no YouTube, mas eu, na minha rotina de testes, eu coloco os vídeos do YouTube como privados. Fui alertado pelo Aruanã, que acompanha seguidamente as nossas tradições, de que nós ainda não estávamos ao vivo no YouTube, mas agora estamos ao vivo em paralelo tanto no YouTube quanto no Facebook. É nessa linha, Pedro, que entra a famosa, famosa por ter um intermédio, na verdade, agora, né, que a tornou famosa aqui no Paralelo 30, a famosa medicina dos quatro P's? Sim, a medicina dos quatro P's, que agora eu transformei em cinco P's. Cinco? Opa, já estou atrasado, já estou defasado. É uma medicina de prevenção, preventiva, preditiva, ela é personalizada, ela é proativa, e ela é, sobretudo, parceira. Opa, parceria é sempre bom. A figura do médico, como autoridade, desceu do seu pedestal para ser parceiro do paciente. Aquela simetria que a gente via de conhecimento muito comum, de que o médico sabe tudo e o paciente sabe nada, isso se equacionou. Então, hoje, o médico, a figura do médico do futuro, é mais um parceiro, um gestor de informação, que é um monte de informação, que a gente tem que saber o que isso é realmente mito ou verdade. O médico passou a ser o parceiro do seu paciente. Sabe que isso me chama muito a atenção, especialmente porque essa relação de parceria, ela é fundamental quando a gente está na esfera da educação. Cada vez mais as pessoas têm descoberto, e isso foi tema recentemente lá no SXSW Edu, enfim, praticamente, na Educar, na feira Educar, em que eu estive palestrando faz duas semanas, as pessoas falando sobre as competências socioemocionais do professor, o quanto elas são importantes e o quanto elas são negligenciadas nas licenciaturas, nos cursos de formação de professores, que acabam não tendo desenvolvidas no tempo, no seu tempo acadêmico, essas habilidades, priorizando, por assim dizer, as habilidades cognitivas e as habilidades comportamentais, que, eventualmente, não são tão assim necessárias sob o ponto de vista do estabelecimento dessa parceria. É mais ou menos por aí a ideia? Já existe algum movimento, inclusive, em trazer para a formação básica, para a graduação, por assim dizer, esse tipo de formação, Pedro? Ou o Pedro está muito à frente da fronteira nesse momento? Não, existe um reconhecimento geral, mas ainda uma morosidade grande no tocante à mudança do currículo. Nós sabemos que o nosso currículo, ele muda em média de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, e quando sabe que universidades como a Singularity, que é em Mountain View, no meio do Vale do Silício, o currículo, ele muda de 2 em 2 anos, porque o mundo é assim hoje. E, sendo assim, a medicina ainda apresenta, ao meu ver, ainda 5 grandes problemas que vão ser certamente solucionados em breve, e que fazem com que a medicina ainda tenha criado um platô em termos de sobrevida. As pessoas, elas, a partir de 1900, começaram a viver 40 anos mais do que viviam. Hoje, a sobrevida média maior do mundo é numa cidade chamada Sardenha, numa ilha chamada Sardenha, em que as pessoas vivem 89,9 anos. Essa é sobrevida. Mais de 90. Exato. Na República do Chade, é pior sobrevida, as pessoas vivem até 49,7. Até quanto, perdão? 49,7 anos. Olha só, cara. Parecido com a era antes da CTI, antes do antibiótico. Sim. E aqui, no Brasil, as pessoas vivem até 73 anos. E Porto Alegre está em 76. Mas isso tem muito a ver com algumas limitações que eu costumo dizer, são as cinco grandes limitações, na verdade, são oportunidades dentro da medicina, que o estudante ou o médico, enfim, que está aberto, pode fazer a diferença. Essas cinco limitações. Esse cálculo de expectativa, Pedro, ele leva em consideração todo mundo, inclusive mortalidade infantil, ou ele é ajustado para a possibilidade da pessoa sobreviver aos dois primeiros anos de vida, ou alguma coisa assim. É, grande ponto. Um dos grandes aumentos da sobrevida foi em função da evitação de mortes precoces. Aí, claro, na hora do cálculo, dilatou a idade. Então, grande parte desse aumento da sobrevida foi por causa da diminuição da mortalidade infantil. Então, acaba sendo uma falácia, né? Nós estamos mais vivos em função da redução da mortalidade infantil, da infantil, do saneamento básico, dos antibióticos e das CTIs. Então, manter-se vivo não é mais o objetivo que deveria ser o objetivo da medicina. O objetivo da medicina seria o sujeito com qualidade de vida. Podemos falar, enveredar, sobre felicidade, que é uma outra questão bastante interessante, mas a medicina, ela, atual, ela foca muito a sua atenção na doença. Então, ao invés de criar a saúde, ela trata a doença. Então, essa é uma das principais limitações. A segunda principal limitação é que a medicina, ela é, os resultados, as conclusões são obtidas de populações. Quando nós sabemos que o indivíduo é um ser único, e muitas vezes o estudo de uma pessoa só é suficiente para ajudarmos o nosso paciente ali que está na nossa frente. A terceira limitação da medicina, eu diria, que é a questão da terceirização da saúde. Então, ainda temos uma mentalidade, tanto o médico quanto o paciente, de que a nossa saúde pertence ao médico, quando, na verdade, a saúde pertence a nós mesmos. Então, quando tu vai no médico duas, três vezes ao ano, ok, mas e os outros 362 dias? Então, o paciente passou a ter um protagonismo, ele passou a ser empoderado para ser médico dele mesmo. Então, isso é uma filosofia que está entranhada, não só no paciente, mas no médico, de delegar, terceirizar a sua saúde. Esse é um problema da nossa formação também, é aceitar essa posição de paizão, paizão da saúde, quando isso é impagável. Os check-ups são um grande exemplo disso, as pessoas fazem check-ups para detectar a doença, quando ela já está instalada. Então, aí, vem a questão genômica que fica atrás da quinta limitação da medicina, que ela segue um ritmo linear de evolução, enquanto o mundo hoje está exponencial. Então, a gente se fala muito em tecnologia exponencial, mas isso se vê muito com relação à descrição do genoma. Todo o genoma humano foi descrito já, nós temos 20 mil genes. E para decodificar esses 20 mil genes, levaram 15 anos para fazer todo esse processo. Agora, a coisa interessante é que levou 14 anos para decodificar 1%. Os outros 99 levou um ano apenas para o que inventaram uma máquina chamada Illumina, que processava todo o genoma em questão de segundos. Então, é assim que anda a saúde. Se nós formos seguir as nossas modelos lineares, nós vamos demorar muito para atender o nosso paciente. Então, o que se sabe hoje quando isso tudo é publicado, leva mais ou menos uns sete anos para ser posto em prática. Pelos moldes lineares. Então, nós temos que ter um olho na tecnologia exponencial, mas, claro, filtrar os modismos e filtrar os exageros. Que barato. Estava pensando enquanto estava falando que isso é uma coisa que eu tenho tentado explorar nas minhas palestras. Enfim, foi até assunto do programa dessa última... Eu vou me lembrar dessa ostentação aí. Fica frio. Está tudo certo. Estou trabalhando aqui, professor. É que eu estou muito nervoso, Gustavo. Ah, nada disso. Pelo amor de Deus. Isso aí deita e rola e não é de hoje. Mas, Pedro, eu estava pensando que o assunto do meu programa da última segunda-feira, anteontem, foi justamente a pergunta ou discutir, abordar um tema que tentasse responder a pergunta. Será que o novo normal é ser estranho? E aí eu falo, essencialmente, sob o ponto de vista comportamental, de um achatamento da curva normal que a gente percebe em ciclos de 20 anos, por assim dizer, desde a década de 50, que era a década da conformidade da família em que o pai trabalha fora, a mãe fica em casa fazendo filhos e tudo mais. E de como, segundo essa ótica da eliminação da normalidade ou da aceitação da estranheza como algo normal, da gente perceber que os indicadores que foram impactados pela medicina, por isso mesmo que tu acabou de elencar, a questão dos antibióticos e a questão, enfim, de saneamento básico, de coisas que, de certa forma, tiveram uma colateralidade importante para a obtenção desses resultados, tem alguns desses elementos que são realmente muito impactantes. Por exemplo, agora, quando tu me diz assim, ah, naquele lugar lá do mundo, na Sardenha, as pessoas estão vivendo até os 90 anos. há pouco tempo atrás no Brasil, quem tinha 50 anos era considerado velho e não faz muito tempo, isso é questão de 50 anos atrás, a pessoa com 50 anos não pensava em mudar de carreira, como ela pensa hoje em dia. A questão de 50 anos atrás, o número médio de filhos por mulher no Brasil era superior a 6 e hoje a gente está falando de 1.7, às vezes até menos do que isso nos grandes centros urbanos. Então, assim, sem querer puxar a brasa para o meu lado e, claro, sem querer falar mais do que o meu entrevistador, porque eu sempre critiquei o Jô Soares quando eu via ele fazendo isso e pretendo não seguir essa escola. Estamos falando essencialmente de uma questão educacional na raiz? Eu não sei bem se é educacional ou econômica. Existem várias forças que estão agindo para essa tendência. Realmente, a média mudou muito para menos filhos e nós estamos vivendo muito mais. A nossa luta na medicina é fazer com que esse mais seja com qualidade e não numa cama ou preso a um aparelho de diálise. Então, eu acho que tem muita convicção que a medicina do futuro nada mais é do que a medicina do passado em termos de estilo de vida. eu jogaria o estilo de vida como a causa da maioria das doenças que nós temos hoje como a maior causa de morte que são coração e câncer. O ambiente joga um papel essencial nisso. Os genes muito menos. Nós calculamos que em geral um indivíduo tem uma doença ou ele é o que é 30% pela sua carga genética e 70% pelo ambiente. Então, isso nos abre uma janela fantástica. Imagina, Gustavo, se fosse ao contrário, aí não seriam genes, seriam sentenças. Então, quando nós trabalhamos muito com todo o genoma, nós fazemos o genoma de vários pacientes que não têm doença ainda estabelecida para justamente detectar elos frágeis, mas que no final é o ambiente que vai mandar. É o ambiente que pode silenciar um gene ou potencializar um gene. Um gene para câncer ou um gene para, enfim, inteligência. o ambiente sempre vai jogar o papel. Por isso que eu digo que os nossos avós no final estavam certos, com aquela questão de ter família, de ter relacionamentos. Saiu um estudo recente da Susan Pinker que foi nessa ilha de Sardenha e ela viu que o fator mais forte que prediz mais longevidade não é ser magro, não é não fumar, não é pressão normal. Não, é ter relacionamentos, ter integração social, e, sobretudo, ter prazer com as amizades. Fantástico isso. Então, a saúde não está no consultório, a saúde está na casa das pessoas. Que coisa maluca. Eu estou te ouvindo e estou pensando numa entrevista que rola no YouTube do Isaac Asimov, nosso ídolo de infância, né? Sim, sim. O senhor Asimov faleceu antes do YouTube existir. E nessa entrevista ele essencialmente profetiza, não sei se você já assistiu essa entrevista, uma entrevista que circula a tempo. Vou fazer questão de mandar o link depois. Tá. Ele profetiza que as pessoas terão acesso, isso no final da década de 80 ou início da década de 90, pouco antes dele falecer, na verdade, que as pessoas terão acesso a bibliotecas de vídeos que reunirão, enfim, a produção intelectual dos principais professores e dos expoentes da nossa geração e que poderão ter acesso a tudo isso por intermédio dos seus computadores e a um custo irrisório ou até mesmo de graça. E o entrevistador fica perplexo quando ele vê aquilo, ele diz, como assim de graça? Bom, houve um tempo, até pouco tempo atrás, em que ter ar-condicionado era um privilégio, ter uma geladeira era algo reservado para as castas mais abastadas da nossa sociedade. E mais, vou além, e aí eu quero chegar no ponto em que eu encontrei um paralelo com a tua fala. O que nós estamos é diante de uma oportunidade única de resgatarmos as relações de mestres e aprendizes que regeram a educação desde os primórdios quando as pessoas aprendiam simplesmente por intermédio de aulas particulares. Elas eram adotadas por determinadas pessoas que detinham a maestria dos seus ofícios. E aí, claro, por todos os motivos que a gente conhece, houve um momento em que se rompeu com esse modelo, por ele não ser viável, muitas vezes, economicamente, passamos a instruir as pessoas em grupos. E eis que surge a internet nesse momento com a possibilidade da gente oferecer às pessoas que estão assistindo a uma aula online a possibilidade de viverem a experiência de aprendizado um para um. Aí o Pedro me diz, a medicina está basicamente voltando às suas origens. A medicina que tem o médico como um mestre e o paciente como um aprendiz que quer, basicamente, ser instruído com relação ao zelo que ele próprio deve ter em relação à sua saúde. É mais ou menos por aí ou o meu paralelo é? Perfeito. Eu, semana passada, tive um paciente com uma doença muito rara e ele me chega no consultório já com tudo revisado dizendo assim, olha, doutor, se eu tomar metotrexate eu vou sentir isso, não quero. Se eu tomar imunoglobulina eu vou ter que vender meu apartamento, não quero. Se eu tomar plasma férias eu posso me infectar, não quero. Quem sabe o senhor me prescreve asatioprina. Eu fiquei chocado com aquilo, ele estava absolutamente certo. eu apenas assinei e iniciamos o processo de cura dele que partiu dele. Eu apenas fui um gestor. Eu quase que paguei para ele a consulta. Que maravilha, né? A gente aprende muito, né? Como tu é professor, a gente aprende demais com os nossos alunos, né? E o mundo assim, Gustavo, eu tenho uma visão diferente do mundo. Eu li aquele livro do Peter Dyer-Mendez que chama Abundância e ele nos fala muito da nossa estrutura aqui que é bem primitiva, bem profunda no nosso cérebro que se chama amígdala. Eu não confundi com a amígdala daqui. E a amígdala foi muito útil para nós durante muitos anos porque ela nos salvava de uma presa, de um leão que queria nos atacar na era paleolítica. Só que essa amígdala é o órgão mais cobiçado pelos jornais nacionais da vida, pelos noticiários, enfim, por quem quer manter a gente colado na telinha, que é perigo, morte, desastre, catástrofe. Então, já se sabe que o cérebro se conecta muito mais a más notícias do que a boas notícias. Então, quando nós somos veiculados à mídia, basicamente o que nós ouvimos são coisas ruins. Quando, na verdade, se tu for ver os fatos com relação a número de homicídio, estupro, número de guerras, vítimas, isso tudo está despencando. Tu dissesse que o Asimov previu esse acesso, pois, em teoria, alguém que está no meio do deserto de Gana, ele pode fazer um curso em Yale, um curso inteiro de direito. Quer dizer, essa grande gama de opções faz com que o mundo seja realmente abundante e eu vejo isso com muito otimismo. As pessoas dizem que eu sou muito otimista, mas azar. Sempre foi. As pessoas não mudam, cara, porque as pessoas são o seu AD, sempre fez questão de frisar isso, é muito provável que esteja nos assistindo agora. A mãezinha, estou vendo, os dois aqui, estão nos assistindo. O seu AD sempre me disse, cara, o que a pessoa pensa com 15 anos, ela vai pensar o resto da vida. Entende? Em termos da essência do pensamento, não estou dizendo em termos daquilo que ela consegue conquistar em termos de titulação, alguma coisa, mas aqueles pilares mais centrais da fundação, dos valores, da ética, da moral, de tudo isso, um tema tão controverso, temática tão controverso, na verdade, nesses tempos bicudos que a gente está vivendo. Então, não me surpreende o teu otimismo, muito pelo contrário, eu tenho certeza de que esse otimismo é contagioso. que bom, que bom, porque realmente, assim, os fatos são maravilhosos. Claro, sempre tem aquele que puxa a coisa para o estado econômico do país, para a greve, para a greve dos combustíveis, mas se tu for ver do big picture, bem de longe, as coisas realmente estão melhorando cada dia a mais. Que legal. Diz mal, vamos falar de dia a dia, vamos falar de rotina, como é a rotina do doutor Pedro Chestatis, que hoje em dia, porque eu sei que de dois anos para cá já deve ter mudado tudo, cara, se eu te conheço bem. Sim, sim, é verdade. Mas as minhas manhãs continuam sendo na faculdade, eu dou aula de semiologia, que é um nome difícil, mas na verdade ele tem a ver com o primeiro momento que o aluno vai falar e vai tocar no paciente, então nós estamos ali, à beira do leito. Todas as manhãs eu estou na URGS. E de tarde eu divido entre o Life Lab, que está aí escrito, que é um tipo de medicina, essa que eu estou falando, que é uma medicina de precisão dos cinco P's, preventiva, preditiva, personalizada e não de população, é uma medicina que é proativa e não só reativa, que reage à doença e é parceira. Então, essa é a menina dos olhos, é o Life Lab, porque nós contamos também com muito de genoma, de ressonância de corpo inteiro e de um software de inteligência artificial, imagina, Gustavo, a pessoa responde a cinco mil perguntas durante duas semanas sobre si, então eu estudo o paciente antes, profundamente, para que durante a consulta que dura três horas eu possa realmente passar por cima de muitas informações que eu perderia meu tempo se eu fosse anotar. Então, o Life Lab, ele tem essa levada assim, de criar saúde ao invés de tratar doença. e o outro, meu outro projeto também, que é a menina dos olhos, um é do direito e outro é do esquerdo, é a NEMO, que vem de neuromodulação, que nós usamos para tratar pacientes com problemas neurológicos e neuropsiquiátricos, onde a gente usa a realidade virtual acoplada ao uso de corrente elétrica de baixa intensidade, para justamente reorganizar o cérebro de uma forma adaptativa. as principais doenças que a gente trata é depressão, pacientes pós-derrame e pacientes com dor crônica. E a realidade virtual tem sido, enfim, um potencializador desse efeito elétrico. Está ali a Lauren, a minha sócia, inacreditável, assim, dá vontade de tirar o paciente e a gente ficar ali curtindo os filmes de realidade virtual. Então, esses são os meus dias. e nas quintas-feiras eu estou aqui falando com o professor Gustavo. Nas quartas, hoje é quarta ainda, Pedro. Quartas-feiras, perdão, é o fonegão que está aí. Isso foi praticamente o professor Pedro se escalando para ser o meu entrevistado fixo das quartas-feiras. Eu estou fixo. Eu estou fixo. Caso vocês não tenham se dado conta disso, só para esclarecer. E, aliás, coincidência ou não, Lauren, também ex-aluna do professor Gustavo Reis, não é, Pedro? Que coincidência, né? Será que é coincidência? Será que é coincidência que os meus alunos acabam se conectando? É um negócio impressionante. Há mais entre o céu e a terra do que aviões de carreira, meu amigo Pedro. Tu foi meu professor duas vezes, né, Gustavo? Verdade. Ainda não falaremos disso. Chegaremos nesse assunto no momento oportuno. Mas deixa eu aproveitar para colocar algumas perguntas aqui para ti, Pedro. Eu estou com a função de exibição de perguntas do Facebook desabilitada, mas é uma restrição do meu aplicativo. Eles ainda estão solicitando autorização para o Facebook para habilitar. Mas as perguntas do YouTube eu consigo exibir. Por exemplo, teve uma pergunta legal que chegou aqui que eu faço questão de te passar, que diz o seguinte. Olá, professor e Pedro. Vocês falando da medicina voltada mais para a vida e menos para a patologia, como encaixar especialidades como neurodermato-psiquiatria na medicina da família? E aí ele continuou no comentário seguinte, que a meu ver podem trazer essa saúde almejada no futuro. A bola da vez agora não é o colesterol, não é o açúcar, não são os carboidratos em geral. A bola da vez agora chama-se inflamação. Sabe quando alguém bate o dedo e fica vermelho ali, local? Pois isso existe no corpo inteiro. Então já se viu que tanto na neuro quanto na dermatologia quanto na psiquiatria o que faz com que a pessoa tenha uma doença catalogada depois lá no CID-10 é a inflamação. Como combater a inflamação? Certamente não é com anti-inflamatórios. E certamente é com mudança de estilo de vida. E dentro de todos esses elementos do estilo de vida, o garfo é o principal remédio para doenças neurológicas, para doenças dermatológicas e doenças psiquiátricas. Recentemente eu publiquei um artigo sobre nutrição e psiquiatria. E os dados são alarmantes. Quer dizer, a industrialização fez com que doenças que até então eram raras, como o autismo, fossem top 10 em termos de doenças que impactam a sociedade. E tem tudo a ver com escolhas que fazemos. Costumo comentar com meus alunos, em um hospital, 90% dos pacientes que estão internados estão internados por más escolhas. e 10% por fatalidades. A medicina deveria servir apenas as fatalidades e deixar que as escolhas sejam feitas pelos próprios pacientes que são seus próprios médicos. Então eu diria que nessas três áreas que a espectadora colocou ali, a principal arma é o estilo de vida. Inclusive para a neurologia. Que bacana. João Paulo Imperis foi o nome dele, não foi uma espectadora. João Paulo Imperis. Exatamente. Obrigado pela pergunta, João Paulo. Falando nisso, polêmica. Polêmica. Os médicos, pacientes como médicos de si próprios. Não tenho como exibir na tela, mas vou te relatar porque foram alguns comentários aqui no Facebook. Pedro, e aliás, olha só, aproveitando para te mostrar aqui, tomara que funcione esse layer aqui. Às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui, se está tudo ok. Está conectando com o Facebook. Daqui a pouco possivelmente vai aparecer alguma coisa aí. Não sei se vai aparecer porque até agora ficou só connecting, connecting, connecting e não funcionou direito. Eu queria mostrar as reações na tela aqui para que tu veja que nós temos um número espetacular de reações acontecendo, mas eu tenho como fazer meus bem bolados. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar isso de novo e vou conseguir. Rafaela de Aguiar afirma, Dr. Pedro, ou pergunta, não acha que esse conhecimento adquirido na web pode ser perigoso, já que o paciente pode se tratar sozinho? O Aruanã Rossari nos acompanha também em todas as transmissões, afirma, isso é um perigo, visto que toda moeda tem dois lados. O caso esplanado me levou a um pensamento a respeito da automedicação, o que acaba ficando bem facilitado com tanta possibilidade de busca de conhecimento na rede. E aí, professor Pedro? Bom, toda tecnologia tem o seu lado sombrio e o seu lado bom, né, a ver o celular, o celular é o melhor exemplo, né, já existe, inclusive, um código de doença para viciados em celular, e a área do cérebro que quem está viciado em WhatsApp é a mesma do cara que está viciado em crack. Então, tudo tem o seu lado ruim, né, então, colocar a saúde nas mãos do próprio paciente pode ser ruim. No entanto, quando parte do pressuposto que a maior ferramenta para uma saúde é estilo de vida, estilo de vida bom demais, eu nunca ouviu falar, o cara que come bem demais e tem relações amigáveis bem demais e que caminha demais, isso me parece que não tem efeito colateral. Então, quando a gente fala do paciente ser seu próprio médico, na verdade, o paciente administrar mais o seu estilo de vida. Me fez lembrar, esses papos são fantásticos porque as conexões são muitas, né, Pedro? Por um minuto aqui eu quase me distraí também com os comentários elogiosos que são muitos, eu vou fazer a questão de te trazer logo em seguida. Mas um comentário muito semelhante a este teu foi feito com relação aos drones, quando a Amazon anunciou que estava fazendo experimentos para levar entregas via drones para grandes centros urbanos, né? para os subúrbios, para as periferias dos grandes centros urbanos, né? E aí foi levantado justamente isso, que a mesma tecnologia que poderá eventualmente permitir que a gente meça o tempo de entrega em minutos, coisa que era inimaginável mesmo pelo FedEx, pelo UPS, pelos serviços mais velozes de que se tem notícia, né? Para entregas nos Estados Unidos, especificamente, é a tecnologia que pode ser usada para usar armas químicas na Síria ou, enfim, em regiões conflagradas, espalhadas pelo mundo. Então, sempre vai haver, evidentemente, toda essa possibilidade de uso inadequado, por assim dizer. É, mas veja bem, Gustavo, tu teria noção de quantas pessoas morrem no mundo por ano por doenças evitáveis relacionadas a mais escolhas e estilos de vida inadequados? Tu teria um número para chutar? Não, não tem o número. Teria que ter primeiro o número de óbitos anuais, né? 5,8 bilhões de pessoas morrem hoje por doenças evitáveis. Mas que coisa, cara. Sabe quantas pessoas morrem por terrorismo, guerras e coisas desse tipo? 10 mil. Então, o que eu quero dizer com isso? Só que os 10 mil vendem muito mais em termos de mídia. Eu quero ter uma reportagem em que diga que 10 pessoas morreram e não, de que pode haver pessoas que se salvam por estilo de vida. Essa notícia do estilo de vida, ela não vende. É uma pena. E a minha missão como médico, professor, é passar isso para os meus alunos e multiplicar essa noção de que o poder está com a gente. Não com o governo, com o sistema de saúde. Está com a gente. Nós não podemos deixar a nossa vida à mercê de um sistema de saúde, de um plano de saúde. Nós temos que deixar a vida à mercê da gente mesmo. E as soluções são facílimas, como caminhar, como comer, como pensar, respirar. Hoje a gente sabe que se tu ficar três minutos respirando e contando a tua respiração, tu aumenta o tamanho do teu DNA e modula mais de 700 genes e libera muitas substâncias como dopamina, noradrenalina, ocitocina. É inacreditável o poder da respiração assistida. E são coisas que não custam nada. então eu vejo assim como o caminho mais fácil às vezes ele é o mais ele não é o preferido das pessoas, mas no momento que as pessoas tiverem essa informação e por isso eu me volto sempre para os jovens, o nosso mundo vai ser repleto de abundância. Que barato, né? É impressionante. Eu tive acesso a alguns, talvez tenha sido até palestra TED, né? Tu sabe que eu por razões óbvias eu tento me manter bem informado a respeito do que está estourando lá, né? Mas houve acho que uma ou duas palestras eu assisti a uma palestra sobre a importância do sono, do sono de qualidade que foi muito marcante eu não me lembro agora quem foi o palestrante mas é bem fácil de encontrar ele justificando e mostrando o quanto as pessoas são hiperestimuladas até momentos antes de tentar adormecer, né? com luz azul com luz de alta temperatura toda aquela função que as pessoas meu Deus, tu pode até esclarecer pra nós certamente com a visão do especialista o que isso promove em termos de agitação nos nossos neurônios pouco antes do momento em que a gente tem que simplesmente adormecer. Ah, aí vem a questão dos ritmos biológicos então tu pode tratar doenças crônicas graves apenas tendo ritmos biológicos normalizados e deles o sono é um dos principais porque não só ele tem repercussões gênicas é o que eu mostro nas minhas palestras a relação entre sono e o tamanho do telômero pra quem não conhece o telômero é uma parte do DNA que quanto menor ele for menos tempo eu vou viver e mais câncer eu vou ter então a boa notícia é que a gente pode modular o tamanho desse telômero então uma das coisas que me aconteceu lá na Califórnia foi que eu medi o meu telômero e estava curto e quando eu vi que o meu telômero estava curto eu descobri em Porto Alegre que eu tinha vários probleminhas de sangue eu tinha um pouquinho de ciência renal meu pulmão não estava legal e eu vi que ser assintomático não é ser saudável e aí eu passei e tenho um estilo de vida completamente diferente do meu e espero fazer meu novo telômero agora pra ver se ele aumentou ser assintomático não é ser saudável tome nota professor Gustavo muito importante sabe né talvez tenha acompanhado pelas minhas publicações que eu faço questão de fazer um breve relato toda vez que eu completo uma corrida porque isso é parte da minha permanente não negociação com a preguiça toda vez que eu faço uma corrida eu uso o próprio aplicativo que controla as minhas corridas o GPS e tudo e faço um post no Facebook que é como o meu querido diário das corridas e eu posso dar o testemunho porque eu vinha vivendo uma vida completamente sedentária até o dia 1º de janeiro de 2017 quando eu calcei os tênis coloquei uma bermuda uma camiseta e fui pra rua o benefício ele é muito nítido em todas as outras esferas e aí claro não passa só pelo exercício físico que como tu bem colocou é só um dos componentes importantes que é caminhar respirar o que mais? comer e ter ritmos biológicos comer e ter ritmos biológicos e aí o sono naturalmente entra no ritmo biológico e ele é extremamente ameaçado por isso que tu dissesse algumas dessas tecnologias tem um tipo de luz luz azul que vai direto na nossa retina numa região extremamente excitatória então eu não recomendo ninguém ir trabalhar na cama porque é jogo duro competir com essa com essa coisinha endiabrada que nos deixa extremamente excitáveis eu uso um aplicativo chamado Flux não sei se tu conhece esse aplicativo é muito legal especialmente pro notebook porque o celular ele tem hoje em dia o night shift ele reduz a luminosidade azul a luz azulada a partir de um determinado horário que é o próprio usuário que identifica mas o Flux esse é muito legal porque a partir do crepúsculo e aí a partir do fuso horário de onde tu tá geolocalização e tal ele reduz gradativamente a luz azul e fica só aquela imagem alaranjada que já convida eu vou pedir pra minha esposa Tati me alcança que o óculos ali o óculos amarelo eu tenho uma coisa mais vamos dizer medieval mas já imaginei eu juro gente isso não foi combinado nada disso é combinado é o bom no Vox senhoras e senhores que beleza quando as 9 horas que horas são não são 10 horas já tá tarde demais pra esse óculos aí por um momento eu pensei que tu ia puxar o óculos Rift né o óculos né o Rift é o contrário esse não me deixa dormir é bom demais que barato tá convidado que barato cara olha só várias várias por exemplo essa aqui eu faço questão de destacar esse comentário aqui Pedro tenho certeza que tu vai rir tem um sujeito chamado Luciano Rocha o senhor sabe quem é o Luciano Rocha Luciano Rocha é um aluno em comum é um aluno que nos conecta professor Pedro Schestat porque ele se preparou pra passar no vestibular em medicina comigo em matemática e hoje ele é seu aluno de neurologia então ele manda um comentário que é no melhor estilo Luciano Rocha grande abraço aos meus professores aproveita e pergunta o que eu devo estudar pra prova final de neuro ah tá aqui ele tá aqui ele Luciano é vou te dizer é pra tentar atender todas as pessoas estuda bem a neurologia que tá nas referências bibliográficas da disciplina só aê tem um efeito sonoro pronto pra isso já né o Carlos Alberto de Nóbrega o nome desse efeito aqui ó aê piada boa senão eu vou falar de paraparesia espástica tropical e as pessoas vão todas dormir eu vou dizer saúde exato depois nos corredores ali eu te dou algumas outras dicas pra ti e pra turma claro que beleza esse é o professor Pedro olha só a pergunta do Tiago também lá no YouTube em seguida eu vou pro Facebook porque o Facebook tá bombando desde o início da nossa entrevista Pedro tá demais o Facebook tá estourado é recorde de audiência Tiago Oliveira no YouTube diz assim vou deixar uma pergunta aqui pra não esquecer depois Pedro como funciona o congelamento de corpos pra manter o corpo vivo por mais tempo aquilo é real mesmo ou é só ficção? é semi-real e semi-ficção isso se utiliza pra pacientes em CTI que estão precisando baixar a necessidade de energia então se utilizam a técnica da crioterapia que realmente os pacientes são congelados pra que Pedro desculpa eu te interromper eu vou eu vou te deixar falando sobre isso e vou correr na sala pra pegar outro fone porque esse meu fone tá falhando horrores e aí eu tô tentando te acompanhar mas é só o tempo de eu correr até ali e voltar nesse meio tempo com vocês senhoras e senhores Pedro Shestatsky pois então Tiago então isso se utiliza sempre isso realmente a gente congela os corpos entre aspas mas algumas pessoas pressupõem que isso possa ser passado pra pessoas saudáveis Michael Jackson é um deles por exemplo ele fazia crioterapia e ficava numa situação em que ele retardava então a necessidade a demanda energética que ele tinha resfriando o próprio corpo então hoje se tem um racional pra isso mas não existe nenhum estudo clínico que tu possa dizer que resfriando o corpo isso vai ter repercussões sobre mas na CTI se faz se faz se faz sim em pacientes que tem traumatismo crânio encefálico as pessoas que se afogam em águas frias eles resistem muito mais eles podem ficar até 10 minutos sem oxigênio enquanto que em águas normais 4 minutos é suficiente pra determinar um estado crônico vegetativo persistente que louco só o finalzinho que eu já ouvi cara o que é ficção o que é realidade hoje né Pedro é um negócio inimaginável um dos caras que eu conheci lá na Califórnia é o Ray Kurzweil ele é um preditor ele é o vice da Google tá e em 1961 ele disse que ia ter internet ia ter celular e que quem nascesse depois do ano de 2100 quem vai nascer quem nascerá vai ter uma sobrevida média de 5 mil anos 5 mil anos a não ser nem se eu ia querer viver tanto assim é um questionamento que a pessoa tem que se fazer né será mesmo vai encher o saco o cara que disse isso ele já acertou 75% das predições que ele fez né entre ele meu Deus que louco mas esse cara ele atualmente ele é consultor do programa Black Mirror que é um seriado que mistura um pouco isso né são coisas extremamente ficção mas que por que não elas fazem muito sentido em função dessa tecnologia exponencial que ontem era uma coisa hoje já é outra é incrível o mundo que nós estamos vivendo a Mayara lá no Youtube também diz assim haha sério professor Pedro já disse que sou tua fã confessa essa do óculos está demais eu vou começar a usar eles lá na faculdade é uma mas cara isso vai estourar vai virar refém desse óculos vai por mim eu conheço esse rebanho Thiago Oliveira no estilo de vida mais adequado como seria suficiente a distribuição de tempo para as atividades esportivas praticamente uma pergunta para um profissional de educação física tem que ter regularidade basta fazer três horas de esporte num dia só da semana não ótima essa pergunta do Thiago porque ele ele toca num outro tema que é medicina de precisão ou seja existem exames que que feitos uma pessoa é diferente de outra então o que o que é bom para ti pode ser um veneno para mim exemplo teve agora uma epidemia de intoxicação por mercúrio em Nova York porque eles comem muito sushi falando em medicina de precisão tá aí ó Life Lab seja seu próprio médico isso aí bacana bacana a chamada então a pergunta sobre o exercício ela é muito variável ela depende muito da pessoa para pessoa tem pessoas que só caminhando já é suficiente tem pessoas que tem um tipo de fibra muscular que tem que fazer três horas de semana um treino mais pesado tem pessoas que por exemplo precisam fazer fazer como é que chama intervalos treino intervalado então eu te diria que isso é uma busca que a genética vai nos trazer qual o treino qual a prescrição de atividade de estilo de vida é adequado para cada indivíduo que barato cara pede personalizado sim pede parceria preditiva proativa personalizada parceria e preventiva cara preventiva olha eu não vou mais me esquecer disso aliás não só eu já tinha lembrado dos quatro primeiros na verdade mas não só eu Pedro que tem vários depoimentos aqui olha só o Henrique Herpich por exemplo foi aluno do estúdio matemática e passou na UFXPA tá no segundo semestre se eu não me engano agora no primeiro semestre por aí na UFXPA ele afirma que sensacional o tempo passa e não deixo de aprender aqui contigo meu amigo Gustavo doutor Pedro vou levar esses pês para a vida que bacana que bacana que legal hein Ana Cristina Passos de Oliveira reforça eu também vou levar esses cinco pês para a vida Luciano Luiz Lima professor Gustavo e doutor Pedro hoje trabalhando com um cliente um laboratório de análises clínicas falávamos muito sobre a importância da medicina preventiva que bom aprofundar o tema aqui é real a medicina preventiva ela sempre existiu tá eu não quero provocar aqui uma injustiça com todos aqueles que que sempre lutaram pela medicina preventiva o que eu acho é que o nosso treinamento ele visava muito pouco a forma de prevenir então existem maneiras por exemplo de aconselhar uma pessoa de chegar mais perto dela de ter dados para que a pessoa haja sob dados e não sob enfim óptices então por exemplo quando a pessoa tem um gene o BRAC1 que é aquele gene lá do câncer de mama que a Angelina Jolie tirou um seio por causa disso isso faz com que a pessoa realmente se engaje no seu estilo de vida para que esse gene seja silenciado então a prevenção ela tem muito a ver com a predição e a predição agora mais do que nunca está sendo extremamente acessível o genoma por exemplo há 10 anos atrás ele custava 100 mil dólares há 3 anos atrás ele estava custando 10 mil hoje ele custa mil dólares fazer todo o genoma e daqui a 5 anos o cálculo é que fazer um genoma seja mais barato do que o preço que tu paga para puxar a descarga são 10 centavos você sabia cada vez que puxa a descarga tu gasta 10 centavos e ambulatorial vai na clínica e gotinha de sangue faz o genoma é isso mais ou menos nesse caminho já existe um programa chamado Minion que tu coloca a tua saliva o genoma a gente faz pela saliva tu coloca a saliva direto num mini pendrive então tu já faz com o software para a interpretação direto nós mandamos para a Suíça e depois em dois meses depois vem para o nosso software mas isso vai ser um hemograma do futuro sim já era o teste do pezinho acabou? o teste do pezinho foi os primórdios do que hoje a gente eu agora eu estou grávido eu te falei que eu estou grávido salva de palmas vem aí papai Tchestatsky que beleza obrigado e eu na hora nós fazemos os exames nos propuseram um exame de sangue que além de ver o sexo na hora pelo sangue da mãe ele também analisa oito acho que oito oito doenças genéticas e o preço desse desse pequeno pacote é o preço de um exoma são os seis mil genes então enfim claro que a indústria explora isso mas o paciente por ele mesmo vai conseguir a um custo muito muito reduzido que barato e tu vê né se a gente parar para pensar é mais ou menos a mesma trajetória que aconteceu com a própria memória do computador tu falou pequeno pendrive agora a gente viu isso acontecer virtualmente com a memória flash que era caríssima nas primeiras iterações e o preço vai caindo na base da potência de 10 o que era 100 mil 10 mil 100 quando vê 10 centavos o preço por gigabyte ou qualquer coisa do gênero hoje em dia é uma coisa absurda a tecnologia ela aumenta exponencialmente mas o preço ele reduz exponencialmente a ponto de que alguns preditores como Ray Kurzweil ele calcula que em cerca de 200 300 anos o custo de vida vai ser zero sim é a turma estamos todos sempre confirmando a cada ano a lei de Moore né cara o que é o mais o que é o mais absurdo de tudo que quando a gente estudava a lei de Moore pra quem não sabe a gente estuda muito na computação porque ela é a lei que rege a capacidade de processamento dos processadores né tudo começou no transistor começaram a reunir o equivalente a transistores nos microprocessadores e a lei de Moore entrou em ação afirmando que a cada dois anos o potencial né o potencial de processamento de processadores que ocupam uma mesma área né uma mesma bolacha de silício né um mesmo circuito integrado dobra né e ao mesmo tempo o preço se reduz a metade então no final das contas ou até sob outra curva né outra lei exponencial outra base dessa potência que possa que possa ser usada pra reger esse decréscimo no preço no final das contas é tudo logaritmo meu amigo Pedro eu já dizia isso pro senhor há mais de 20 anos é tudo logaritmo do Brasil os logaritmos regem o universo já faz muitos anos que eu digo isso as pessoas não me ouvem mas eu vou insistir é otimistas que somos compartilhamos esse otimismo essencial né Pedro Cláudia Machemer afirma sempre incrível ouvir o doutor Pedro opa obrigado tá vendo só Rafael Moura vulgo Rafa Jesus meu grande amigo do Youtube e da vida real hoje em dia também nos prestigiando e o Arwanan diz assim tá que bola hein oi? Rafael Moura craque Rafael Moura grande grande he-man né na verdade ele só é Rafael Moura aqui no aqui no Facebook né a alcunha dele é Rafa Jesus por motivos óbvios inclusive né se o senhor tivesse acesso ao fenótipo do Rafa Jesus entenderia por que ele por que ele leva esse apelido atende por essa alcunha Arwanan afirma na minha graduação fizemos um trabalho sobre a parceria entre o curso de educação física e de medicina buscando a prevenção na saúde talvez seja um passo rumo ao caminho certo não? Total eu se não fosse médico eu teria feito ou nutrição ou educação física mentira ou de sério mentira eu tenho informação privilegiada e sei que há uma alternativa que não foi não foi incluída nessa breve lista mas é parecida ah é parecida porque realmente a saúde não está na mão do médico ela está na mão do paciente onde ele vive onde ele cozinha onde ele recebe os amigos e uma das coisas da lei de Moore e que é uma pena é que todo esse aumento dessa tecnologia exponencial e todo esse decréscimo de preço ele acabou também havendo um decréscimo das relações humanas e isso é uma pena então as relações humanas elas têm que ser revisitadas porque são um dos fatores mais importantes para a longevidade para a qualidade de vida sem dúvida alguma é a relação humana no momento que eu pego um celular e que eu conheço muito melhor o sujeito que mora na Suécia do que aquele que está na minha frente certamente os telômeros se ressentem que barato cara sabe assim quando eu fiz o meu mestrado em design recentemente né Pedro eu tive uma janela escancarada para o mundo do relacionamento professor-aluno uma abordagem um pouco mais um pouco mais acadêmica é claro natural mas eu tive acesso a algumas leituras a alguns autores que era como acender luzes na total escuridão de quem passou a vida inteira na prática mas sem ter uma sustentação teórica para aquilo que dizia e é encantador te confesso ouvir esse depoimento de que na medicina existe um movimento que valoriza essencialmente esses mesmos elementos na relação médico-paciente e de certa forma na própria humanização do exercício do ofício do médico e os pacientes eles querem eles querem uma mudança eu não vejo como que os pacientes estejam satisfeitos da forma como a medicina é empregada então é uma fase de transição eu gosto daquela frase do Max Planck ele diz que a ciência ela evolui de funeral em funeral então eu vejo assim na política eu vejo assim em todas as áreas nós realmente temos que ter ser positivos e confiar nos jovens então palmas para os jovens que estão assistindo são muitos são muitos os jovens eu sempre faço questão de anunciar Pedro nas redes do Estúdio Matemática também porque eu sei que a gente vai impactar pessoas que estão iniciando nessa trajetória ou que estão almejando uma vaga e como tu bem sabe a vaga em medicina hoje em dia se era difícil no nosso tempo hoje em dia é uma coisa absurda é incrível a dificuldade de se conseguir uma vaga especialmente em uma universidade federal respeitada enfim Gustavo só contigo para passar numa federal eu dou um empurrãozinho cara mas é que assim a missão é tão grande que a pessoa tem que ser um decatleta eu cuido de uma modalidade mas a psicologia eu acho que é 50% ou mais eu te digo assim nos ciclos de repetição a partir do terceiro vestibular para medicina e hoje a média é entre 2 e 3 a gente sabe disso e muita gente deixou de contar o primeiro vestibular recém saído do ensino médio como o vestibular 1 ele passou a ser o 0 eu só vou eu só vou me familiarizar com o que me espera mas a partir do ano que vem já sem o ensino médio eu vou me dedicar e vou tentar construir uma trajetória compatível com aquilo que se exige via de regra de alguém que obtém a sua aprovação mas é uma trajetória terrível terrível como eu disse a formação ela tem que ser tremendamente multifacetada para quem quer ambicionar uma vaga no mais difícil entre os cursos mais difíceis e esse status pode ter flutuado ao longo dos anos na época em que a computação estava na moda por exemplo e mais recentemente com relações internacionais cursos recém surgidos eventualmente podem fazer alguma frente se é que tu me entende sob o ponto de vista de dificuldade de obter a sua aprovação mas a medicina entra ano sai ano ela vira e mexe pode até perder esse posto em um ou dois ciclos mas reassume o encanto com a carreira médica continua firme e forte como sempre esteve por isso que eu digo Gustavo quando a gente nós professores falhamos com os alunos nós temos a tendência a dizer que os alunos não estão afim os alunos não são mais como os de antigamente quando na verdade nós temos que olhar para dentro e se dar conta que com alunos que passaram no vestibular que tem uma capacidade intelectual privilegiada em qualquer faculdade porque passar em qualquer faculdade é difícil eu tenho horror a prova então se alguma coisa está falhando no ensino é por culpa do professor nem que não seja é bom pensar assim então lá na URGS a gente está com o movimento também de tentar mudar o padrão das aulas e eu devo muito isso a ti as nossas conversas que nós tivemos sobre a dinâmica de uma aula sobre o teu TED que é maravilhoso enfim isso é prova de que a gente está aprendendo sempre professor Pedro se eu estivesse do teu lado nesse momento eu lhe daria um abraço o senhor sabe disso eu sou uma pessoa que gosto muito de abraçar como estamos remotos eu vou simplesmente oferecer um brinde a essa fala do professor Pedro mas desculpa mas esse momento tinha que chegar o momento brinde na entrevista um brinde professor Pedro um brinde um brinde um brinde professor Pedro a professores que reconhecem a sua responsabilidade professor Pedro por favor isso é o mais importante vem cá Tati ela não pode beber vai beber por ela pode beber por vinho que maravilha deixa eu abrir a câmera aqui para as pessoas poderem ver vocês dois poderem ver o Pedro a Tati e o Lucas o Lucas aqui olha aí o Lucas está aí apostas outubro então é a data dia de São Lucas dia de São Lucas cara olha que barato Tati eu tive muitos alunos eu tive mais de 50 mil alunos ao longo da vida eu posso te garantir tu capturou um dos melhores pode ter essa certeza tenha essa convicção orgulhe-se da escolha da sua parceria Tati porque é sempre uma escolha recíproca isso é o mais importante obrigado muito generoso nada danado estou sendo honesto simplesmente Rafael Moura volta vulgo Rafa Jesus Pedro para fazer uma colocação o Rafa é um sujeito muito engajado com essa ideia do otimismo com a ideia com a ideia comportamental com a ideia de relacionamento com o incentivo de modo geral quando a gente acompanha as publicações dele especialmente no YouTube ele grava vídeos quase que diariamente a gente percebe essa pegada do otimismo e do incentivo ele coloca Dr. Pedro bacana entrevista o otimismo é sempre indispensável parabéns como podemos acelerar essas informações preventivas para as pessoas terem acesso a elas o mais cedo possível quanto antes tiverem acesso melhor se fosse para apontar uma mudança simples na rotina de uma pessoa para impactar fortemente a sua saúde qual apontaria? a mais factível é a questão dos passos tu controlar o teu número de passos e dar no mínimo seis a oito mil o estudo que fala sobre o espaço é de dez mil então se tu conseguir dar dez mil passos por dia vai estar vai estar voando a outra coisa é ficar em pé teve uma corte dinamarquesa agora que viu que quem fica sentado mais de seis horas por dia tem cinco a sete vezes mais chance de ter câncer e infarto então fique em pé o caminho para nós é uma barbada porque é parte do ofício professor que dá aula sentado sabe como é eu tenho um ditado para isso né Pedro touro sentado não vale um vintém exatamente é uma heresia dar aula sentada é uma heresia e foi muito legal porque isso que tu acabou de falar eu faço questão de voltar dar dois passos atrás e voltar a comentar isso eu bato muito nessa tecla Pedro as pessoas não mudaram as dores que as pessoas sentem são as mesmas as dúvidas as angústias as ansiedades trabalha com depressão enfim né e com e com outras né outras condições que as pessoas apresentam que são enfim muito pautadas por esses por esses temas e eu sempre digo aquilo que a gente testemunha exponencialmente em termos de inovação tecnológica em termos das dores essenciais das pessoas eu vejo como uma função constante sim 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 e então os alunos de hoje em dia eles sem acesso a ferramentas que nós não sonhávamos ter mas a essência de quem nós estamos diante de nós não mudou eu bato demais nessa tecla que coisa boa me ouçam vocês que acompanham as entrevistas aqui semanalmente ouçam este velho professor porque esse cabelo branco aqui não é à toa senhoras e senhores eu tenho de vez em quando sorte em algumas coisas que eu digo e olha Pedro Sestatis que assinou 100% de acordo assinou embaixo que beleza Simone Luz pergunta gostaria de ler o artigo mencionando nutrição e psiquiatria onde encontro no meu site tem ali artigos produção intelectual está ali no pedrochestatis sobreneurologia.com.br isso não é a sobreneurologia.com.br esse é o terceiro site sobreneurologia.com.br estou acessando aqui para mostrar enquanto tu fala e outra coisa que surgiu nesse meio tempo em termos de tecnologia é a análise genética todo mundo já jantou eu posso falar análise genética do cocô então o que se sabe também para aquele ouvinte que perguntou que coisa simples eu posso fazer uma delas é manter o seu microbioma da sua população de bactérias intestinais que está por 100 trilhões ah vai lá Gustavo produção intelectual produção intelectual eis que aqui estamos artigos científicos artigos científicos nutrição e psiquiatria está ali primeiro artigo aqui Simone está respondida a pergunta nutrição e psiquiatria aqui direto no primeiro dos artigos da produção intelectual eu visitei esse site aqui antes da nossa conversa fiz questão de fazer uma devassa no seu site inclusive achei aqui uma referência não é na produção intelectual se eu não me engano eu acho que foi possivelmente nos artigos interessantes aqui da URSS gente visitem isso aqui faça um favor a vocês mesmos especialmente aqui nos artigos curiosos essa sessão aqui eu disse se isso não é 100% Pedro Chestatis que eu não sei o que é aventais limpos versus sujos cirurgiões são mais bonitos clínicos mais calvos Pedro Chestatis que na sua essência que barato isso aqui eu adoro esse tipo de ciência ciência da curiosidade e realmente os cirurgiões são mais bonitos e eu realmente estou mais calvo que barato cara o que eu estava dizendo tem um monte de bactérias aqui dentro do nosso intestino e que eles ditam as regras da inflamação então trate bem o seu intestino trate bem o seu idioma para que desinflamamos e o intestino tem sido o alvo de várias doenças neurológicas porque existe uma relação entre intestino e cérebro e para atingir o cérebro eu trato o meu intestino e vice-versa então isso é uma outra Oi? Não, eu ia dizendo que eu avisei as pessoas de que todos nós aprenderíamos muito hoje isso é só a confirmação intestino e cérebro cara intestino e cérebro isso tem se explorado muito com os de probióticos transplante de fezes está se fazendo cada vez mais isso no clínicas a gente já faz transplante de fezes ou seja troca as fezes de um paciente que está infectado por uma bactéria chamado Clostridium difficile que não existe antibiótico a gente pega as fezes de um parente e coloca dentro do intestino e a pessoa 100% de cura tudo na maior asepsia senhoras e senhores tem uns vídeos que circulam na internet que a pessoa já pode pensar que tem um paralelo entre isso que o Pedro está falando e esses vídeos esquisitos que provocam reações isso tudo tem que fazer exame no doador tem que fazer uma série de processamento mas é uma realidade também e que na verdade não precisa chegar nisso é só comer bem e para comer bem eu gosto muito da frase do Michael Pollan ele diz assim coma comida de verdade não muito de preferência vegetal essa frase ela bate ela bate qualquer argumento que barra vou repetir coma comida de verdade para não comer coisas processadas não muito de preferência de preferência não é exclusivamente plantas mas de preferência plantas ou seja 51% do teu prato teria que ser repleto de saladas com um bom óleo extra virgem eu ia te consultar com relação a isso mesmo a questão relacionada às fibras ela continua valendo como sempre valeu sim e agora as gorduras estão voltando com tudo as gorduras chamadas boas então nas oleaginosas na castanha na azeitona na azeitona também mas na castanha na pepita de gerim pepita de girassol nas nozes no avocado no óleo de coco no óleo extra virgem na banana no ovo pra ficar magro tem que comer esse tipo de gordura que barato cara olha só minha irmã Adriana nos assiste ao vivo de Florianópolis e pergunta assim mas o processo de envelhecimento vai ser retardado pra gente durar 5 mil anos ou vamos ficar como zumbis não é exato nem se vê que é minha irmã né pra ter uma pergunta que nem essa só pode estar na família imagina tu ter que arranjar um emprego tu com 4 mil anos versus um cara de 26 anos fica complicado o que o Ray diz é que essas pessoas que vão sobreviver talvez 2, 3 mil anos serão as pessoas a legião mais deprimida e ansiosa jamais vista porque realmente viver tanto não quer dizer que isso vai significar felicidade o que o Ray diz que se algum de nós sobreviver 10 anos além daquilo que está previsto pra nós nós podemos sim beber de uma tecnologia que até então a gente não sabia e que vai poder nos manter vivos até os próximos 10 anos os próximos 10 anos os próximos 10 anos uma das tecnologias de ponta que está vindo aí é a nanotecnologia mais do que as células-tronco e que dependendo de como elas evoluírem sim pode ir postergando a sua morte a cada década e chegando a um número bem expressivo mas veja bem pra quem nascer em 2100 que lance cara será que veremos o renascimento de Walt Disney que está congelado há bastante tempo hein Pedro pode ser em outro corpo cara várias surpresas que coisa doida já que o senhor já que o senhor já que o senhor trouxe a Tati eu vou trazer ainda que virtualmente a Andréia da Cunha a minha morena que está aqui assistindo a entrevista desde o início e que mandou pergunta professor Pedro por favor tá vendo só morena pergunta doutor Pedro já há algum respaldo científico sobre pessoas altamente sensíveis sensíveis no quesito físico propriamente não emocional esbarrei em algumas leituras sobre isso e fiquei curiosa existem pessoas que realmente são sensíveis a proteínas a glúten a lactose e que a única maneira de saber isso é testando atualmente existem alguns genes que identificam essas vulnerabilidades esses elos frágeis genéticos mas na prática existe um troço chamado dieta da eliminação que a gente vai eliminando diferentes constituintes da dieta e vai vendo se nossos sintomas que às vezes pode ser uma rinite sabe aquela rinite que não cura talvez a solução seja o que tu tá comendo e muitas outras coisas especialmente doenças de pele doenças intestinais asma eczema artrite tudo isso pode ser resultado de uma inflamação por uma hipersensibilidade que barato nós temos contato um contato bem próximo com o Cláudio Panho Cláudio Panho é também conhecido como Cláudio Projeto Vochica ele tem um projeto super bacana na Vila Safira e houve uma ocasião eu te ouvindo falar agora lembrei desse caso em que o Cláudio estava encabeçando uma iniciativa para conseguir doação de geladeira fogão alguma coisa assim para a família de uma menina que tinha uma síndrome se eu não me engano o apelido da síndrome talvez tu já tenha ouvido falar claro na semiologia alguma coisa de ossos de vidro como se os ossos dela tivessem uma fragilidade que fosse semelhante a fragilidade de um cristal fino a ponto dela esbarrar por exemplo num corrimão de escada e correr o risco de quebrar o braço tamanha a sensibilidade a Moreno estava falando nessa questão de sensibilidade eu imagino que talvez claro sensibilidade mais sob o ponto de vista sensorial de repente e menos sob o ponto de vista físico mesmo depois ela pode complementar se é isso que eu estou especulando claro que eu estou especulando por ter informação privilegiada a respeito de quem está fazendo a pergunta né meu amigo então tá depois a gente especifica que tipo de sensibilidade para mim ficou que era alimentar mas talvez ela tenha se referido a cerebral sim sim existem pessoas que captam vêem o mundo de uma forma diferente como os morcegos que enxergam completamente diferente né pela frequência de percepção tem seres humanos que tem a frequência mais expandida são as pessoas que geralmente um cara tipo o Ray Kurzweil né sim é o cara que tem uma sensibilidade aumentada sabe quem apareceu aqui agora e aqui ó como eu falei né no momento que a pessoa é entrevistada aqui tem né me dá a honra de me conceder uma entrevista ela vira habituê do programa ela quer também assistir as outras entrevistas é o caso por exemplo do Gustavo Esquifino o grande Guga Esquifino que nesse momento entrou no chat aqui e gritou mestres Guga Esquifino que foi o meu entrevistado de número 2 opa aqui no professor Gustavo Reis entrevista o Guga é a cabeça por trás do Pier X tu já esteve lá no Pier X no Iguatemi já tocou no Pier X né banda que tocou lá tocou no Pier X cara olha que barato o Guga Esquifino é o curador do Pier X né já vou fazer é mesmo então sim parabéns pela iniciativa e você tem muito bom gosto em escolher as bandas que barato daqui a pouco cara eu estou pelo teu horário né porque essa entrevista aqui as pessoas não vão embora o público não diminui é um negócio muito louco que está acontecendo está todo mundo engajado envolvido aqui né Luciana Dallanora diz assim excelente entrevista mas a tecnologia ao mesmo tempo que afasta aproxima acompanhando e aprendendo com vocês de Portugal aqui temos uma rede de aprendizagem graças a tecnologia parabéns prevenção e qualidade de vida com vinho mais um mais um mais um brinde Luciana Dallanora eu conheci por intermédio dessas redes de conexão de TED ela tem um projeto super bacana uma pessoa super ativa nessa área de educação de educação com novas tecnologias e tudo mais sempre nos acompanha por aqui também Rafa Jesus voltou para dizer agradeço a resposta também gostei desse detalhe da respiração durante três minutos grato doutor Pedro e meu bruxo meu bruxo sou eu que tempo prazeroso com vocês grato é uma audiência muito qualificada modéstia a parte meu amigo Pedro legal modéstia a parte isso é muito legal Cláudia Trindade eu estou tentando esgotar as perguntas aqui porque elas não param de chegar boa noite professores Pedro poderia falar sobre microbioma e quais exames já estão disponíveis o microbioma é uma das obsessões que eu tenho porque é só mais uma senhoras e senhores só mais uma obsessão do Pedro Chestatsky quem conhece sabe desculpa obrigado interrompe não tudo bem o microbioma são 100 trilhões de bactérias quer dizer a gente não é nós que temos as bactérias as bactérias nos tem e que elas tem uma função imunitária de defesa porque elas que fazem o nosso intestino fique vazado ou que fique blindado então dependendo das proporções de bactérias que tu tens tu inflama então o estudo do microbioma ele vem pra poder personalizar dietas personalizar probióticos em prol da desinflamação então os exames que estão disponíveis hoje no Brasil que eu visitei em São Paulo um dos laboratórios que mede o microbioma é uma empresa chamada Bioma Form bem como tipo 23andme só que das fezes então eles te enviam uma caixinha eu tenho aqui várias tu retorna pra eles e ele te dá todo o teu perfil de bactéria pra tu tentar restabelecer a tua flora então e pra isso e com isso melhorando doenças à distância doenças cerebrais inclusive tem vários estudos com Alzheimer Parkinson autismo de tratamentos com probióticos pequenas pílulas que nada mais são do que fezes porque são bactérias que nós tomamos o mais conhecido deles comercialmente é o Yakult mas o Yakult ele não tem valor porque eles são bactérias mortas e bactérias cheias de glicose então acaba anulando o efeito desse probiótico mas a intenção é boa e os principais probióticos estão na natureza os mais conhecidos são o kefir o kombucha o tempeh o próprio chocolate 70% é um excelente probiótico gengibre é um excelente probiótico banana etc logo esses probióticos que a gente toma para restabelecer a flora na minha opinião são apenas transitórios até que o sujeito seja médico dele mesmo e passe a comer como um ser humano coma bem pouco e de preferência vegetais de preferência vegetais os vegetais são excelentes pró e pré-bióticos é eu fui um bom aluno professor Pedro eu estou vendo eu estou vendo eu presto atenção talvez seja talvez seja a minha grande virtude prestar atenção quando eu quero mas é uma coisa de cada vez também porque as vezes a morena está assistindo ela vai dizer então presta atenção porque eu estou prestando atenção em outra coisa e ela tenta desviar a minha atenção e aí é complicado é multi mas se tu fosse um advierto e tu ia poder fazer várias coisas outras ao mesmo tempo e não só isso e até eu tenho curiosidade para saber se tem pesquisa científica relacionada a isso a habilidade que elas têm de retomar conversas a partir do mesmo ponto meses depois com o mesmo interlocutor tem uma prova viva aqui que está aqui na cozinha e aí elas engatam aquela conversa na nossa frente cara a gente olha e diz do que essas loucas estão falando não é que a gente começou esse papo faz dois anos tati olha aqui é um negócio maluco ah tu tirou o fone tati tati está me ouvindo eu estava comentando com o pedro essa habilidade que as mulheres têm de retomar conversas do mesmo ponto sendo que essas conversas foram iniciadas há meses meses antes é uma habilidade que só vocês têm nós assim ó quando nós homens Pedro vamos começar uma conversa por mais que ela seja uma retomada de conversa nós temos que avisar o interlocutor nós temos que dizer assim Pedro eu vou falar contigo agora sobre aquele assunto de que nós falamos há dois meses atrás tá valendo? tá valendo e aí a gente reativa aquela conexão mulheres não precisam disso cara é uma coisa muito impressionante isso por favor não tomem esse meu comentário como sexista isso é um elogio eu queria muito ter essa habilidade são diferenças biológicas que enfim são são assim e eu acho isso o máximo porque isso nos completa isso faz com que a vida seja muito mais divertida que barato cara que maravilha olha só teve outra pergunta também que talvez tenha referência no site Pedro Rafael da Fonseca diz grande professor Gustavo professor Pedro que exame devemos fazer para avaliar os telômeros? excelente pergunta existe um exame que avalia na verdade a telomerase que é a enzima que forma os telômeros no momento esse exame não está comercialmente disponível então lá na LifeLab existem sete genes que refletem o telômero então a gente acaba medindo o telômero de forma indireta mas se fosse para responder seria assim através do exoma da análise do exoma inteiro Pedro quando eu falo em audiência qualificada eu não exagero eu quero que tu tenha muita consciência disso porque nesse momento nós temos Dr. House e Anna House ambos ambos nos assistindo Dr. House e Anna House como assim? fale mais sobre isso ambos estão nos assistindo aqui Ana Paula acabou de dizer muito legal essa entrevista Dr. House apareceu para mandar emojis surpresos aqueles emojis de olhos arregalados e mandou também emojis de duas taças de vinho não, vamos lá porque eu tenho certeza de que ele esse é um brinde ao Dr. House Alexandre Annes Henrique muito obrigado pela qualificadíssima audiência vulgarmente conhecida como o nosso Dr. House do Piniquim mas não é o House da série é o House por causa do gênero de música eletrônica de que ele é fã em contexto entendeu? House Ana Paula e Alexandre Annes Henrique na nossa audiência acredite Pedro Chastatsky beijo pra Aninha e pro Annes Henrique depois daquele casamento épico eis que estamos todos novamente conectados pois é isso aqui é um barato eu te falei eu não menti eu disse é um barato a entrevista é um barato as pessoas vão participando é um negócio muito, muito louco Gustavo Esquifino meu entrevistado de número 2 faz praticamente uma consulta online tá Pedro uma consulta gratuita online doutor Pedro alguma dica para aftas? afta é uma manifestação inflamatória é uma reação do corpo contra o próprio corpo e de novo a gente vai voltar pro estilo de vida quando a afta já tá feita tem que esperar agora pra prevenir a afta tem que prevenir inflamação ela tem ela tem origem neurológica ou enfim alguma origem relacionada a estresse alguma coisa pode potencializar também? o estresse e a inflamação como um todo que pode ser gerada desde como nós pensamos como nós nos movemos e como nós nos alimentamos ela tem a ver com a reação do sistema de defesa contra o nosso próprio corpo então as aftas são uma reação da gente contra a gente mesmo isso ocorre quando nós temos inflamação quando nós estamos de certa forma desbalanceados e uma das causas principais é o estresse e não tem muito que possa fazer remédio caseiro tipo bota maisena na afta faz sentido isso ou é mais placebo? faz muito sentido nesse momento que as pessoas tem que ligar para suas vozes e ligar para o cara da farmácia ele vai ter o remédio ideal para a afta que já está aqui em manifesto que barato isso me fez lembrar de pimenta né Pedro porque pimenta também é uma coisa que as pessoas pensam que o que arde é o efeito da pimenta sobre a nossa língua mas na verdade o que arde é a reação que o nosso organismo tem a capsaicina que é a substância da pimenta exatamente é um belo exemplo né isso é um barato e aí a gente vê as pessoas colocando água aquele negócio todo como se fosse aliviar não vai aliviar tem que dar tempo ao tempo cara da próxima vez não come pimenta se não gosta de pimenta é simples tem uma dica para pimenta que eu aprendi no restaurante africano que é iogurte olha só cara coloca iogurte na boca e fica paradinho sim dá uma relação com a capsaicina e aí reverte alguns elementos de defesa contra a dor é bem interessante eu não menti para vocês eu disse que vocês aprenderiam muito na entrevista de hoje o assunto agora foi parar na capsaicina e no iogurte senhoras e senhores isso só acontece por sinal um belo tratamento é a capsaicina creme para muitas dores a gente faz arde para caramba mas é muito importante para várias dores cutâneas eu uso hoje eu prescrevi tu imagina um tênis pé capsaicina meu amigo encha tua meia com aquele talco bota e sai caminhando na brasa o pior é que eu fiz isso porque quando eu comecei a usar capsaicina eu usei em mim mesmo várias vezes ah não 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 uma vez eu estava jogando futebol e tive que parar tudo para tirar os tênis e ir para o banheiro encher de água porque encher de iogurte né ah cara complicado complicado esse é o Pedro cara esse é o Pedro roots é o Pedro que eu conheci na década de 90 queridos amigos diz o Alexandre Anis Henrique excelente atividade sinérgica dos dois empreendedores esse não é copyright Alexandre Anis Henrique Henrique essa frase PS Pedro não estava a par do Branding Doctor House Music como é desculpe o áudio o áudio caiu não estava a par do que Pedro não estava a par do Branding Doctor House Music ah eu não estava não foi uma excelente divertida surpresa que barato Liris Reis minha mãezinha apareceu para afirmar show a entrevista com o doutor Pedro olha aí que beleza muito legal essa entrevista disse a Ana Paula deixa eu ver quem mais aqui Hermano Kleiner aqui de Jaguaripe no Ceará também acompanhando essa aula da vida olha só deixa eu ver o que mais aqui a Ana Paula está dizendo que o Doctor House está mais para codinome a essa altura porque ninguém mais chama ele de doutor Alexandre é Doctor House vai pegar isso aí e aí a Luciana Dallanora lá de Portugal a pergunta quais podem ser as contribuições das pesquisas do microbioma para o lúpus o lúpus é um grande exemplo de doença inflamatória e o microbioma certamente é uma forma de entrada de inflamação e fazendo com que o microbioma esteja em equilíbrio isso pode reduzir muito os sintomas do lúpus é claro que o lúpus ainda é uma doença muito trigada pelo sol então não se pode deixar de ter esse cuidado mas a alimentação é fundamental para a redução dos sintomas dos pacientes que tem o lúpus que é uma doença autoimune em que o corpo ataca ele mesmo voltamos para os pilares o que come como anda os ciclos que coisa e como respira né cara o grande problema é que isso não vende produtos porque quando eu estou falando de comer eu estou falando em alimentos orgânicos quando eu estou falando em pensar tu pode fazer em casa quando eu estou falando em caminhar tu pode caminhar na rua da tua casa então a indústria dos alimentos processados a indústria dos medicamentos ela está muito interessada em vender algumas noções de medicina que privilegiam justamente a medicina da doença e não a medicina da saúde mas isso certamente está chegando ao fim conta comigo nessa jornada aí cara tá o que eu puder fazer para ajudar eu quero ajudar porque enfim como eu disse eu ainda tenho um probleminha com o sono sabe mas eu acho que é mais relógio biológico eu durmo maravilhosamente bem mas o meu ciclo eu termino essa entrevista aqui contigo eu sigo trabalhando até uma e meia da manhã fácil existe também aquela questão do cronotipo né tu é um notíbo e isso nos Estados Unidos é muito sério tem alguns colégios que respeitam isso a criança acorda às 11 e vai para o colégio e era isso mas é o nosso maior calcanhar de Aquiles eu diria Gustavo porque nós vivemos um mundo cheio de informações e nós queremos saborear essas informações e dormir eu diria que é a coisa mais difícil que eu vejo eu acho Pedro que esse questionamento que se faz em relação ao cronotipo e essa expressão é nova para mim já estou incorporando e que bom porque eu vou usar para mim mesmo já vou colocar esse adesivo ao cronotipo no tipo beleza é comigo mas o mesmo questionamento que já se faz com relação à questão etária por que reunir alunos da mesma idade na mesma série isso é um questionamento é um premente na educação tem muita gente fazendo diferente o Rafael Parente lá no Rio de Janeiro é o José José Pacheco da Escola da Ponte lá em Portugal tem muita gente repensando essa ideia de por que a cronologia tem que ser determinante ao mesmo tempo por que o turno escolhido para as pessoas estudarem tem que ser o mesmo me ocorre essa dúvida agora isso aí e isso está extremamente alinhado com a medicina personalizada que para um é maravilhoso para outro não isso está em linha também com as diferentes inteligências a gente sabe que tem nove tipos de inteligência mas o ensino ele privilegia apenas dois então ele deixa aqueles outros sete tipos de inteligência não trabalhados então tem muitas pessoas que têm sucessos nas suas carreiras porque foram criaram para eles uma obrigatoriedade em seguindo alguns tipos de inteligência que não são as deles imagina se o Garrincha quisesse fazer carreira acadêmica o cara era um gênio sim mas a sua maneira então eu vejo a educação também tem muito do diagnóstico personalizado para poder justamente nortear a vida de um jovem que barato eu estou aprendendo demais estou descobrindo coisas novas e reforçando outras isso é a melhor coisa é a melhor coisa idem eu também estou tendo esse teu feedback aqui está maravilhoso Rafa Jesus afirma há boatos que o bruxo eu vai acordar às quatro e meia e mandar um banho gelado banho gelado é uma dica fantástica ele faz isso como parte de um ritual depois eu vou te passar o instagram dele Pedro faço questão de que sigam o Rafa Jesus o instagram dele é tá lembrando tá lembrando lembrou tá lembrando é até um jogadinho joguinho de palavra que ele faz um jogralzinho pra ajudar os alunos a lembrarem a memorizarem alguns tópicos de matemática ele é professor de matemática também nós nos conhecemos pessoalmente e tudo mais e ele tem um ritual ele não tem seguido muito regularmente esse ritual ultimamente né Pedro mas parte desse ritual envolve tomar um banho gelado ouvindo o tema da vitória do Ayrton Senna todas as manhãs respeitei respeitei demais eu jamais eu jamais seria capaz de fazer isso banho gelado ouvindo aquela música sabe quem é que toca aquela música? não sei cara é o Roupa Nova nossa tá explicado qualidade é o Roupa Nova que fez aquela aquela canção pura qualidade espetáculo né Luciana Dallanora excelente obrigado a comer bem pouco de preferência vegetais adorei e agora vou fazer dessa última pergunta porque as perguntas são inesgotáveis Pedro como eu disse estamos aqui uma hora e meia praticamente batendo esse papo e acho que é importante nós estendermos já fica o convite desde já a gente que não interage a gente não interage tanto mas toda vez que interage é sempre uma experiência tão prazerosa já fica o convite para que a gente estenda esse papo aí enfim reunindo as as nossas digníssimas por que não brevemente claro que sim vamos fazer acontecer não vamos aguardar esperar a próxima oportunidade aleatória por assim dizer conta comigo conta comigo Tiago Oliveira diz assim Pedro li uma vez sobre clonagem e manipulações do DNA será possível um dia escolher como os filhos digestantes nascerão escolher características como cor do olho cor do cabelo e por aí vai bom nós temos um exemplo da ovelha Dolly vocês se lembram da ovelha Dolly ela foi feita também através do método de clonagem mas o que poucos sabem é que a ovelha Dolly ela viveu muito pouco e com muitos problemas de saúde então eu diria que a clonagem essa tentativa de manipulação genética ela ainda está muito incipiente por outro lado a terapia de edição edição de gene copiar e colar alguns genes para tratar doenças ao invés de reproduzir um sujeito isso sim está bem adiantado ele se chama CRISP e é uma das esperanças para algumas dessas genéticas em que o ambiente não joga papel é essa terapia gênica mais importante do que reproduzir um mesmo sujeito o Tiago Oliveira foi quem fez essa pergunta no Youtube Pedro e antes disse ele tinha dito bah Pedro está fazendo brotar um monte de perguntas um monte de perguntas triste por não poder fazer todas ah que pena mas é sempre um site ou me mandar um e-mail pode colocar meu e-mail aí Gustavo os sites na verdade são esses opa não é esse layer aqui é esse aqui os sites são esses dois sites que vocês estão vendo aqui embaixo em ambos os sites tem formulário de contato né Pedro então as pessoas podem fazer contato contigo e também podem procurar Pedro Chestat que nas redes todas no Instagram no Facebook tá em toda parte né por favor vai ser um prazer que barato André da Cunha suspeitíssima pergunta teremos a segunda edição dessa entrevista? suspeitíssima claro que sim que barato tem cara vou te contar André da Cunha tá rindo aqui dizendo eu não sabia adorei essa Rafa Jesus ela não sabia do ritual e o Alexandre Enes Henrique diz assim esperar para se encontrar na renovação dos votos do casal a dois com certeza é só chamar estamos sempre aí ainda mais esses dois que gostam de uma festa que eu vou te contar né Pedro são excepcionais eu queria deixar antes que acabe o programa mandar um beijo especial para o Alexandre e para a Ana que são pessoas assim muito queridas que eu e a Tati curtimos muito já vieram jantar aqui em casa nós fomos jantar na casa deles eu nunca rio tanto e queria deixar um beijão para eles é demais né eu compartilho desse sentimento compartilho de fato porque é um casal um casal muito especial são duas pessoas de quem a gente gosta muito Pedro Chestatis que nesse momento estamos a sei lá uma hora e quarenta talvez conversando essa entrevista é recordista em todos os aspectos recorde de público recorde de audiência recorde de perguntas recorde de duração cara eu só posso te agradecer pelo teu tempo pelo privilégio de conversar contigo eu não exagerei quando falei para a Tati aquilo que eu disse a gente tem alunos de quem a gente lembra durante um tempo tem alunos de quem a gente lembra a vida inteira e todas as ocasiões em que eu tive contigo em que a gente teve a oportunidade de conversar são ocasiões muito especiais então mais uma vez muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade e olha essa metade da tela aí é tua a hora que quiser legal eu queria dizer que eu estou super emocionado até e honrado em ter sido lembrado e dizer que essa admiração é recíproca eu sempre vi em ti muito pioneirismo e estar aqui podendo falar contigo assim realmente parece que a gente está falando ao vivo aqui sem nenhum problema e eu queria fazer isso de novo pode contar comigo que barato cara eu vou ser obrigado a encaixar espaço para mais uma última pergunta pergunta de última hora aqui que é da Mayara Abchequer de novo Pedro na área da biomedicina a possibilidade de ter os resultados de múltiplos exames em tempo real é uma realidade próxima? é uma realidade e falando em biomedicina eu vejo como um curso fantástico e com grandes possibilidades e respondendo a ela sim será possível ter uma empresa brasileira que já está fazendo isso coleta os teus exames no consultório coloca o teu dedinho tira já sai o resultado e isso também está sendo feito para a genética e para a imagem nem se fala então sim é uma realidade biomedicina é um belo curso show de bola Pedro mais uma vez muitíssimo obrigado parabéns papai parabéns para ti parabéns para a Tati né nós temos quase a mesma idade tu sabe disso né sim tu é de que mês tu é? eu sou de novembro de 74 de 74 eu sou de junho de 74 de junho de 74 tamo junto e vamos para a próxima entrevista que certamente vai sair eu te garanto que vai sair nós vamos deixar reservado o tema da dança né nós não tocamos não tocamos nesse assunto né no nosso reencontro recente mas não tão recente assim deixa as pessoas pensar o que é isso da dança o que seria isso a temática da dança deixa as pessoas curiosas não tem problema as pessoas já estão agradecendo já estão aplaudindo aqui no chat essa entrevista vai estar disponível tá Pedro ela fica no canal tanto no facebook quanto no youtube eu vou fazer questão de espalhar notícia porque eu acho que as pessoas tem que tem que assistir a proposta do Gustavo Reis entrevista é uma proposta de estímulo à reflexão é isso que eu tento fazer toda semana quando eu entro no ar aqui é fazer as pessoas pensarem é fazer as pessoas aprenderem alguma coisa e principalmente fazer as pessoas pensarem eu te garanto que a missão foi cumprida com louvor hoje e mais uma vez eu reforço sinta-se em casa e muito mas muito obrigado mesmo porque a admiração é completamente recíproca obrigado hein Gustavo valeu meu velho show de bola um grande abraço esse foi o professor Pedro Chestat que senhoras e senhores eu não sei nem o que falar porque a emoção ela é recíproca a gente se orgulha muito dos ex-alunos vocês sabem disso e especialmente daqueles ex-alunos que marcam e daqueles ex-alunos com quem a gente cria uma identidade que transcende a sala de aula há muitos anos meu amigo Rafa Jesus está aqui e certamente isso encontra ressonância há muitos anos eu e o Pedro nos encontramos e o caminho que fez com que nós nos conectássemos foi o caminho da preparação para o vestibular quem diria que mais de 20 anos depois estaríamos aqui tentando trazer estímulo à reflexão tentando trazer enfim aprendizagem tentando trazer um pouco de informação um pouco de conteúdo de valor para vocês na internet e em dois canais então a todos vocês que assistiram até agora o meu muito obrigado semana que vem tem mais tem Vanguarda na segunda-feira 21 horas tem entrevista na quarta-feira também às 21 horas e eu espero contar mais uma vez com a honra de ter o prestígio de todos vocês valeu? então tá jóia vou continuar tomando meu vinhozinho bem devagarinho aqui brindando ao sucesso dessa entrevista totalmente magnífica mas por hoje era isso um abraço tchau 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 Tchau